Música 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 Eu vou ouvir o meu chão. Eu vou ouvir o meu chão. Você vai pra quem eu me armar? Você vai para quem eu te copia e você vai. Eu odeio o meu chão. Eu vou ouvir o meu chão. Eu vou ouvir o meu chão. Eu vou ouvir o meu chão.